Música Na comunidade de São João do Garrafão, uma família viu que com estudo era possível modernizar e trazer tecnologia para o campo. Música Roger tem apenas 20 anos e já sabe bem o que quer, continuar no campo. Música Vou cursar medicina veterinária, se Deus nos permitir, mas não vou continuar ajudando meus pais na roça, com a produção do morango. Roger mora em Santa Maria de Getibá com a família. Os pais são produtores rurais. Com o sonho de melhorar o negócio da família, foi estudar. Duas semanas por mês, ele passa na escola da família agrícola de São João do Garrafão, que fica no município. Música Muitas das coisas nós aprendemos na escola, nós implanta aqui em casa. Trazem os conhecimentos e novos conhecimentos de casa, até para a escola, para passar para os nossos colegas de escola. A inspiração vem do irmão mais velho, Giovanni, o primeiro dos filhos a sair de casa para estudar na escola agrícola. Hoje, já formado em engenharia agronômica, ele lembra dos momentos difíceis que a família enfrentou por falta de crédito e conhecimento científico. Aqui no sítio Lávores, o conhecimento fez toda a diferença. Me conta um pouquinho de como é que era antes de você entrar na escola família e também fazer agronomia. Bom, a gente aqui vivia uma dificuldade, assim, no meu ponto de vista, muito grande, né? A gente ficava muito refém das lojas agropecuárias por não ter o conhecimento sobre as culturas em geral que a gente cultivava. Que eram tomate, repolho, verduras em geral e também a cultura do morango. Quando eu estava no curso técnico e pecuária, eu já previa fazer essa faculdade, né? Que tem a ver com a agricultura, né? Agronegócio em geral. Aí, depois que eu saí da faculdade de agronomia, né? Lá eu pude aprender muitas coisas, né? O que eu achava que era certo no momento da escola família. Lá na faculdade, eu vi que aquilo não era aquilo, né? E foi quando eu caí na real. Que muitas coisas da cultura do morango que eu achava que a gente fazia certo antes da faculdade, na verdade, a gente estava fazendo errado. E que hoje eu posso estar passando para a minha propriedade, mas também para os meus produtores, né? Que eu venho estar acompanhando, né? Na área do morango. O conhecimento de novas práticas no campo trouxe oportunidades para a família. Se antes o morango era cultivado no chão, hoje vai para as bancadas e apresenta inúmeras vantagens. O morango suspenso aqui para a gente, aqui na nossa região, é uma cultura que se adequa muito bem para o nosso tipo de agricultura, que é a agricultura familiar. Uma das vantagens do morango suspenso em relação ao morango cultivado no chão, é que o morango de chão a gente tem hoje muitas mais pragas que atacam no chão e problemas que têm muito mais dificuldade de ser controlados se comparar com o morango suspenso. O morango suspenso a gente tem grande vantagem que a gente não precisa trabalhar agachado, que é uma coisa... Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, que no morango do chão o produtor sofre. Aqui a gente tem um morango talvez mais limpo, né? De agroquímicos e assim em geral, que a gente pobreza menos. E tem um resultado melhor também. Agora, a família usa o espaço para fazer um laboratório a céu aberto e testa produtos, manejos e práticas culturais. A gente tem um experimento com abelha sem ferrão, né? Que seria... O intuito aqui foi trazer a abelha já tá aí para ver se ela poloniza o morangueiro, né? E que são meus colegas lá do IFES, de Santa Tereza, né? Na faculdade onde eu fiz a agronomia. Aí aqui a gente tá estudando, no caso, as flores que são polonizadas pelas abelhas e flores que não são polonizadas. Para ver se vai ter a interferência, né? Na qualidade do fruto, no tamanho do fruto, no sabor do fruto, né? Nessa parte aí. A prática no campo e os estudos estimulam os jovens. Roger está pensando até em uma forma de utilizar melhor os resíduos da comunidade no projeto dele de conclusão de curso. Eu tô querendo testar se eu consigo baratear o custo usando recursos naturais, como o substrato de samambaia e o carvão, que é misturado aqui, né? Pra fazer esse solo. E aí, então, aqui seria o substrato natural, né? Mesmo que o produtor poderia fazer na casa dele. Sim. Qualquer um produtor conseguiria fazer, né? Com esses recursos naturais. Na escola da família agrícola de São João, os estudantes têm a oportunidade de adquirir conhecimentos que poderão ser replicados dentro da porteira com as famílias. As escolas famílias, elas têm o objetivo de formar o aluno para a vida no campo e também no mercado de trabalho, né? Hoje, muitas vezes, uma coisa que eu bato muito na tecla, uns cinco anos atrás, né? Um aluno que se formava na vida, ah, se venceu na vida, né? Se formou doutor, médico, formou advogado, né? Esses venciam na vida e os agricultores ali, né? Ah, eles tinham medo de falar que era agricultor. Então, ficava quietinho. Hoje já se inverteu, né? Então, hoje, os alunos, né? De escola família, principalmente, eles batem no peito e falam, eu sou agricultor, sou filho de pequeno agricultor. Então, ele venceu na vida, né? Porque ele está trabalhando aqui com a agricultura, né? Levando alimento, né? Para cada um de nós, né? Para todos, né? Produz para a gente e para quem está na cidade. Outro exemplo é a Cris Laine. Ela conta que aprendeu a valorizar a terra da família quando passou a estudar na escola da comunidade. Eu entrei na escola no ano de 2019. E foi muito legal, porque lá eu me senti em casa. Como aquela escola, ela ensina, tem um convívio lá na escola, na minha escola de agricultura, com criações, eu me senti em casa. Eu valorizei a minha propriedade. Me deu vontade de voltar, ensinar meu pai. Meu pai me ensinar, isso foi bem bacana. A teoria é aplicada na prática do cultivo de morango da família. O plantio, uma tradição há mais de 20 anos, ganha inovação. Aqui na propriedade, eu consegui ajudar meu pai a identificar algumas práticas de doença. Assim, evitando de toda vez precisar de assistência técnica, eu estou conseguindo dar esse apoio para a minha família. Como a nossa propriedade é convencional, a gente conseguiu manter o equilíbrio de não utilizar tanto os defensivos, agrotóxicos, que eram pesados para a propriedade. A gente está conseguindo controlar várias coisas, várias pragas, doenças, com as causas biofertilizantes que a escola ensina. O pai se orgulha em ver o crescimento da filha e agradece por ela ter uma oportunidade que ele e outros pais não tiveram. Coisa muito boa, você ter uma filha bem formada e já poder ajudar em coisas que às vezes você está em dúvida. Ela já tem certeza que é assim que tem que ser, né? Trabalhar na roça é uma oportunidade boa para ela e para mim, está aprendendo com ela, igual ela para ir na escola, e eu estou aprendendo aqui na roça com ela, né? E hoje, quando o senhor olha para a sua filha, o que você sente? Ah, muito orgulho, Deagano.